Uma hora e 53 minutos de volta com o Taraba Notícia, vamos direto para a Prefeitura de Londrina, manifestação, protesto, o que está acontecendo lá? Deixa eu falar com o Ed Mançã que está ao vivo comigo lá, vai bater um papo direto comigo aqui, olho no olho. Ed, o que está rolando aí na Prefeitura, meu irmão? Você é um produtor cultural, né? O que está acontecendo aí? Explica para nós, Ed. Boa tarde. Boa tarde, Diogo, boa tarde a todas e todos que estão acompanhando. A gente está aqui na Prefeitura fazendo uma manifestação pacífica, exigindo um posicionamento, uma resposta, uma cobrança do prefeito, Marcelo Bellinati, em relação ao pagamento dos projetos que foram contemplados pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura. A gente vem trabalhando nesses projetos há meses e fomos surpreendidos na semana passada com uma nota da Secretaria de Cultura falando que, por falta de capacidade de pessoal, não conseguiriam honrar os pagamentos esse ano, sinalizando só 2022, mas sem mencionar data, prazo, nem nada, e o que causou uma aflição muito grande na classe de trabalhadores e trabalhadores da cultura que já haviam se comprometido, que já estavam trabalhando há meses nos projetos, contratados fornecedores, pessoas, etc., e que, enfim, receberam esse comunicado já tardiamente no final do ano. Mais uma coisa, esse dinheiro, ele é a única fonte de renda de algumas pessoas que aí estão ou não? Sim, Diogo, de muitas pessoas, sim. Inclusive, temos aqui uma artesã contemplada em um desses editais, que geralmente nessa época de final de ano desce pra praia pra poder fazer o seu trabalho, vender, tirar o seu sustento, mas que optou em permanecer na cidade pra manter o seu compromisso de executar um projeto cultural, e que agora foi surpreendida também com esse comunicado. Centenas de pessoas que aguardavam esse recurso, porque ele é oriundo de uma prestação de serviço, né? A gente não tá aqui cobrando um dinheiro a mais, a gente não tá aqui exigindo algo que esteja além do que já está determinado dentro do orçamento da Secretaria. Olha, Diogo, o encaminhamento nosso aqui do coletivo é pra amenecer na Prefeitura até a gente ter uma conversa com o Prefeito Marcelo Bellinati. Beleza. A gente tá redigindo um documento, preparando uma petição pra entregar. Tá certo. Ed, meu tempo esgotou. Muito obrigado, muito obrigado pelas informações. Nós também já solicitamos um posicionamento da Prefeitura e ainda não obtivemos, viu, Ed? Obrigado aí, obrigado pelas informações. Produtor Cultural falando ao vivo comigo, é lá na Prefeitura. Mais informações, tá rolar o gente com o Cid Ribeiro, quem sabe já uma resposta da Prefeitura.